Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que Se eu lhe pedir para cortar os grilhos, cortar os grilhos, cortar os grilhos, cortar os grilhos Aí então você vai se convencer que se o mundo pensa, não vai ser de reza e você vai viver Descanse um pouco e amanheça aqui comigo, sou seu amigo, você vai ver Você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que estão as coisas Se eu lhe pedir para cortar os grilhos, cortar os grilhos, cortar os grilhos, cortar os grilhos, guardar os grilhos Aí então você vai se convencer Que se o mundo pesa Não vai ser de reza E você vai viver Descanse um pouco e abra E eu te saquei comigo Sou seu amigo Aí então você vai se convencer Que se o mundo pesa Não vai ser de reza E você vai viver Descanse um pouco e abra E saquei comigo Sou seu amigo Você vai viver